Festa de Santana em Caicó na TV Curtição Oferecimento Brisanete, levando o mundo até você Decorare, descubra a magia de decorar com a Decorare Gráfica Seridó, qualidade e criatividade MS Variedades, tudo para o seu lar em um só lugar RK Contabilidade, contabilidade e assessoria de confiança Time Club, deixe sua marca, use Time Club Camelo Celular, importados e acessórios para o seu celular Educandário Santa Terezinha, educando cidadãos para o mundo Eletrocenter, material de construção em até 10 vezes no cartão Laboratório Mariaila, confiança e credibilidade Laura Ótica, cliente satisfeito é a nossa prioridade Massas São Francisco, uma delícia de sabor Placar Veículos, o bom de negócio Seridó Preve, se você comparar, você também vai mudar S.J. Frios, distribuidora de carnes e frios com o melhor preço Supermercado Queiroz, da nossa terra, do nosso coração Top peças e serviços, segurança e garantia para o seu veículo Residencial Turmalina Parque, uma joia para a sua família Paulo e Dente, invista no seu sorriso Pizzaria Nápoles, eleita a melhor pizza, forno a lenha da região do Seridó TV Curtição na festa de Santana 2018 E vamos bater um papo, nada mais nada menos que uma das bandas de forró mais famosas do Brasil Tropicalia, com Carlinhos e Clévia Seja bem-vindo à cidade de Caicó, vocês já fizeram muito sucesso aqui na cidade de Caicó E continua fazendo sucesso aqui, não só em Caicó, mas em todo o Brasil A Caicó, graças a Deus, sempre nos abraçou com muito carinho E a gente só tem que fazer o possível para retribuir esse carinho E graças a Deus foi um grande show aqui na festa de Santana Graças a Deus foi um grande show, a galera participou bastante E a gente só tem a agradecer Ô Carlinhos, qual é o principal ingrediente para a Tropicalia Passar tanto tempo fazendo sucesso no cenário forrozeiro? Público Público que ama as suas músicas, né? Particularmente a sua voz Isso, eu tive a sorte, na verdade, de colocar uma canção que caiu na boca do povo E essa canção não saiu até hoje Então, graças a Deus, a gente consegue trilhar um caminho bem retinho ali e tal E conseguindo conquistar mais fãs a cada dia Isso para a gente é muito bom, né? Clébia, quantos anos de Tropicalia? Agora em agosto, 12 anos já 12 anos ao lado de Carlinhos Isso, ao lado desse chato Chato que me contaram que vocês são casados, é verdade? É Viu? Ninguém guarda segredo Ninguém guarda segredo Caramba, esse estoura, a galera gosta de um bafafá Por isso que ela disse que eu sou chato Como é dividir o palco com o marido? Caramba, é um desafio Por quê? Porque relacionamento é uma coisa que, no nosso caso, a gente não deixa de lado Então, a gente traz de casa, leva para a estrada, leva para o trabalho, leva para o palco Mas, graças a Deus, a gente diferencia as coisas Trabalho é trabalho, relacionamento é relacionamento Eu faço o meu trabalho, ele faz o dele E a gente procura tentar dar o máximo da gente Porque o público merece, né? Com certeza, falando em público, como é que vocês lidam com o assédio dos fãs? Ah, isso é... Ficou já comum para a gente Até porque, com muito tempo de estrada, a gente vai se acostumando, né? Eu não digo nem assédio Eu digo o calor humano que o público traz para a gente Aquele carinho É muito gostoso ter aquele contato direto com o público, né? Eu não chamo isso de assédio, não Assédio fica uma palavra meio assim, meio... É grosseira, né? É grosseira, exatamente Eu digo carinho Eu digo carinho O pessoal vem para tirar foto, o pessoal vem para pedir autógrafo, né? Vem para autografar um CD Isso deixa a gente muito enriquecido, com certeza A gente ama fazer isso O artista precisa, né? Esse é o nosso combustível É o principal combustível do artista Com certeza É muito bom, é gratificante Você fazer um trabalho legal Ser repercutido, ser reconhecido Para nós, com certeza, é uma grande satisfação É isso aí Tropicália aqui na cidade de Caicó, festa de Santana E qual é a música que não pode faltar Eu sei que estão várias Mas qual é aquela música que o fã cobra para vocês tocar no show de vocês? Mas não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Obrigado, Carlinhos Obrigado, Clevia Obrigado, TV Curtição TV Curtição Beijo E aí departments E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí